Duas pessoas ficaram feridas depois de um tiroteio no bairro Bela Vista, em Sarduá. É, quatro suspeitação criminosa foram presos e ele tá aqui de volta pra contar detalhes dessa ocorrência lá de Sarduá. Roberto Tomás. Benico, isso causou um pavor na população porque, segundo informações, trata-se de uma guerra entre gangues rivais que tentam dominar o tráfico de drogas lá no Morro Bela Vista. E, segundo informações, um tiroteio ocorreu na rua José Carmito e a polícia foi chamada pra ir até o local. Descobriu que as pessoas que estavam, dois homens, tentaram contra a vida de um outro, um outro homem, que fugiu, conseguiu escapar dos seus algozes. Aí eles foram e correram com a casa de um parente, se esconderam lá. A polícia obteve informação que essa pessoa, que foi a vítima, teve alguns ferimentos, mas bem leves, foram tiros de raspão. E, segundo informações, seriam dois outros homens rivais a ele. Então a polícia foi até ao local, endereço de cada um, descobriu que eles estavam escondidos em um outro endereço. Aí, chegando lá, ó, bate na porta e aí não foram encontrados. Segundo informações, eles empreenderam fuga. Um casal deu fuga pra eles, para a governadora Valadares. A polícia montou um cerco bloqueio, já aqui próximo à cidade, na 259, e encontrou, conseguiu interceptar esse veículo, que ao momento que eles viram, o motorista e a esposa, com os dois caronas envolvidos na tentativa, viram os militares, tentaram empreender fuga. Mas a polícia foi pra cima, conseguiu interceptar o veículo, e no local eles ainda tentaram resistir à prisão. Na cintura de um foi encontrada uma pistola 9mm, o outro suspeito, também um jovem de 25 anos, esse revólver calibre .38, com o motorista do carro e a polícia conseguiu encontrar cocaína, a mulher que estava junto, uma porção de substância semelhante à maconha. Segundo informações do boletim de ocorrência, essas drogas foram pagas pelos dois, e eram pagos para trazer eles até Valadares, daqui eles iriam fugir para um outro destino. Mas a polícia conseguiu, então, prender esses homens e também dar uma amenizada na situação dessa guerra de gangues na cidade de Sarduá, que tem tirado a paciência do povo e também a tranquilidade local, Unicomédia. Mas mesmo sendo cortada ali pela rodovia, uma cidade tão pacata, né, onde todos conhecem a todos. A gente foi lá junto, você lembra, na época da Cidade Alerta, a gente esteve lá. O pessoal, tem muita gente lá que mora nos Estados Unidos, mora na Europa, que investe lá, só construções bacanas. A gente vê muito dinheiro chegando na cidade, é a terra da laranja, né. E agora, aí chega o progresso, chega a guerra também. Ai, ninguém merece, não. Obrigado, viu, Roberto Almas. Obrigado.